Em 1993, Lorena e Don Babic estavam casados há quatro anos. Don era veterano da Marinha Americana e Lorena era equatoriana e trabalhava como manicure. Os dois mantinham um relacionamento marcado por vários tipos de abusos praticados contra Lorena ao longo desses anos. No dia 23 de julho de 1993, Lorena toma uma decisão que marcaria sua vida. Don chega em casa após sair com amigos para beber, como fazia constantemente durante a madrugada. Lorena vai até a cozinha e pega uma faca, retorna ao quarto onde Zoom dormia e castra o marido. No momento do fato, Lorena tinha 24 anos e, segundo testemunhas, sempre apresentava marcas de violência doméstica em seu corpo, além de várias ameaças por parte de Dundimandá lá para o Equador, seu país de origem. Don também fazia Lorena sustentar suas noitadas e pagar suas contas. Ela chegou a roubar para dar conta de suprir os gastos do marido, enquanto ele diminuía a sua aparência e fazia questão de criticar sua capacidade intelectual por ter dificuldades com a língua inglesa. Mas isso ainda não era tudo, segundo Lorena. Ela sofria abusos, sexuais de seu marido durante os anos em que foi casada com John. Segundo Lorena, esse foi o estopim, para que ela cometesse o ato. Naquela noite, após ser atacada novamente por John, Lorena decide dar fim a essa situação e toma a decisão de cortar o órgão e levar consigo, atirando no mato. John teve o órgão reimplantado, sem perder nenhuma capacidade biológica. Lorena foi julgada alegando ter sido abusada por seu marido durante anos. John foi considerado inocente das acusações de Lorena e protagonizou um filme adulto, que foi o mais vendido na época. Após isso, tentou um novo filme sem alcançar o mesmo sucesso. Desde então trabalha com diversas atividades como garçom e motorista. Foi preso em 1994 por agredir uma stripper, se casou novamente e se divorciou em 2004. Após sua esposa alegar maus tratos, Lorena foi absolvida das acusações de agressão. Com a argumentação de insanidade temporária, ela viveu longe dos holofotes. Fundou uma organização de ajuda a mulheres e crianças. Vítimas de violência, está casada há 13 anos e tem uma filha de 12 anos. Segundo ela, seu marido dorme tranquilo todas as noites e de barriga para cima.